Olá meu povo, aqui é o Poison Pratio com a graça de Deus para que Deus nos proteja sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com uma super dica aí para vocês Hoje a dica é sobre adubo Como foi São João aí para vocês? Foi bem São João? Comeu muito milho Com a família, as crianças aí tudo, graças a Deus É pessoal, muito bom isso, estar com a família reunido, tempo de festa junina E hoje pessoal, nós vamos estar falando aí do adubo aí que nós vamos utilizar com a casca do milho Como vocês estão vendo aqui, a casca Vocês comeram muito milho, está com muito bagaço, muita casca Nós não vamos sacudir fora né gente? Então o que é que nós vamos fazer com esses bagaços? Nós vamos fazer um adubo O adubo de hoje vai ser líquido, vai ser com a casca do milho Em outro vídeo nós vamos estar fazendo um adubo com o bagaço do milho E hoje vai ser um adubo líquido Se você gostou da ideia, dá logo um joinha aí De frente aí, se inscreve aí no canal, compartilha Voltamos aqui gente Como vocês podem ver, nós estamos com a palha do milho E a palha do milho gente, é muito rico aí em carboidrato, cálcio E outros benefícios, além que o cabelo gente, muita gente faz chá do cabelo para perder peso Não é mito, não sei o que estou dizendo, vocês podem procurar na internet aí Que vocês vão ver que o chá do cabelo aí tem vários benefícios E a casca também gente Então nós podemos utilizar essa casca aqui Tirar o sumo dela através da água E utilizar para fazer adubo para nossas plantas O que é que vocês vão precisar? Você estando com a casca Esse tempo de festa aí com certeza você comeu muito milho aí com sua família Fez os pratos deliciosos como bolo, pamonha, tojica Dependendo aí, o que vocês mais gostam E se você tiver com as cascas, com certeza vão para o lixo Não vai mais, você vai utilizar esse adubo aí, excelente Em outro vídeo nós vamos estar preparando Como fazer um adubo com bagaço de milho Isso é com a palha Mas já estou preparando outro vídeo Vocês vão precisar de uma panela gente Que você vai levar todas essas cascas por fundo Vocês vão botar aqui as cascas Como vocês estão vendo Vocês vão botar todas as cascas aqui dentro Em seguida vocês vão encher com água Quando vocês encher com água gente Vocês vão levar o fogo até ferver gente Eu diria assim que 5 minutos já está bom Você leva Dependendo que tiver gente Vocês vão ter esse outro aqui Esse outro resultado Aqui nós já fizemos O produto já está pronto O nosso adubo orgânico Estou com a planta aqui Nosso pezinho de romã para dar exemplo Aqui está O adubo feito Como vocês podem ver gente Você não pode aplicar Esse adubo diretamente na planta quente Você tem que esperar Esfriar Para quando esfriar você utilizar Lembrando também gente Você deve utilizar esse adubo Nas suas plantas Uma a duas vezes na semana Você também não pode passar muito disso Para não Tudo que é demais Também atrapalha Então como vocês estão vendo A cor é essa Esse adubo é excelente gente Para hortaliças Verduras Vegetais Tenho certeza que vai te ajudar Depois você comenta aqui embaixo Se realmente não funciona O seu modo de aplicação É só você Molhar assim ó Você sacudir Tá vendo Você rega Depois de uma Para duas semanas Você vai ver o resultado Que é excelente O resultado Tenho certeza aí Que vocês vão gostar E é É isso aí gente É muito fácil Muito simples Nós estamos Reaproveitando Os materiais aí Usados no São João E é rico Em nutrientes E benefícios Para o plantio do dia a dia Então o vídeo de hoje Foi isso aí gente Espero que vocês tenham gostado Se vocês tiver gostado Vocês dão um joinha aí Se inscreve no canal Para estar acompanhando As próximas notificações Amanhã nós estaremos aqui Nesse mesmo horário Nesse mesmo canal Fiquem com Deus E tchau tchau E tchau 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 E tchau tchau E tchau tchau